A seguir, Tecnicamente Olá meus queridos, preparados para mais uma técnica transformadora, revolucionária que vai mudar o destino do seu dia? Eu sou Helene Oríveis, a sua treinadora mental e a partir de agora você é um holococriador de todos os seus sonhos. Então, bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Inspira. Entre um ponto zero. Solta. E você vê a imagem do teu eu ideal, tua versão ideal. Uma imagem que simboliza a paz, a serenidade, a harmonia que se instala dentro de você. Inspira. Entre em ponto zero. Espira. Sinta a mudança acontecendo dentro de você. Perceba a oxigenação das células da sua mente, de todos os neurônios, de cada nova sinapse livre, leve e positiva que nasce dentro de você. E nesse momento, você percebe que existe uma miniatura de você dentro da tua mente. A miniatura do eu ideal e perfeito. A versão contrária de como você se encontra. A versão ideal. Essa miniatura de luz tem um jato de luz com ela. Um jato de ar magnético, de alta potência. Capaz de eliminar toda e qualquer sujeira da sua mente. Então, seu eu minúsculo, holográfico, começa a limpar o hemisfério esquerdo, o racional. Purifica cada pensamento ruim, cada parede celular impregnada de ideias confusas, projetos mal resolvidos. Todas as suas crenças sobre verdade absolutas. Gravadas com plasma de energia nas paredes celulares e conexões cerebrais do lado esquerdo da mente. São diluídas por completo. Imediatamente você sente um frescor, um alívio. As ideias começam a fluir livremente em todo o sistema cerebral e fisiológico. E você começa a limpar todo o lado direito. Você começa a limpar toda a mente emocional. Limpando com um jato de luz. Eliminando todas as emoções confusas, sentimentos negativos, neuroassociações perturbadoras. Limpando todo o hemisfério da sua mente. E essa luz limpa. Elimina a sujeira. Limpa tudo aquilo que está te afetando, te magoando. Tudo aquilo que te traz raiva, ressentimento, angústia. Tudo é comandado pelo teu poder. Pela tua palavra. Lembra pelo teu comando. Qual é o teu novo comando? A mente de Deus está em minha mente. E isso significa o melhor de mim agora do que tudo que eu fui até hoje. A mente de Deus está em minha mente. E isso significa o melhor de mim agora do que tudo que eu fui até hoje. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou ativar DNA da riqueza, da harmonia e da felicidade agora. Está feito. Está feito. Está feito. Presença divina, consciência cósmica, consciência criadora, espírito elevado de luz, prosperidade e abundância. Eu decreto hoje, agora, nesse momento de autoconsciência universal. Eu mereço toda a abundância, a fortuna e a riqueza que existe. Porque minha essência carrega a sentilha brilhante do Criador e toda a generosidade que transcende o amor de Deus em cada ser ou personalidade do universo. Está feito, está feito, está feito, está feito. Consciência, presença divina de luz. Presença divina, consciência cósmica, consciência criadora. Espírito elevado de luz, prosperidade e abundância. Eu decreto hoje, agora, nesse instante. Eu mereço toda a prosperidade. Eu mereço a fortuna, a riqueza que existe. Porque minha essência carrega a sentilha brilhante do Criador e toda a generosidade do amor de Deus. A minha essência carrega em cada ser ou em cada personalidade do universo a prosperidade e a riqueza como origem. Está feito, está feito, está feito. Consciência do Criador milionário. Eu mereço a riqueza. Eu mereço o sucesso. Eu mereço a fortuna e a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu mereço, no tempo agora e presente, em sinergia com a felicidade da criação e o amor do Criador. Porque eu estou em ressonância com a vibração divina, perfeita, sublime e eterna. Eu mereço viver uma vida de realizações. Eu mereço experimentar a cada momento a fartura do universo. Eu mereço estar cercado por abundância, prosperidade e potencialidade infinita. Eu mereço viver uma vida de realizações. Eu mereço uma vida de infinitas possibilidades. Porque eu sou o merecedor da riqueza. Porque eu sou o sucesso. Eu sou o reconhecimento. Eu sou o amor. Eu sou potencial puro. E transformador. Cada coleção da minha mente deixa o plano inferior de programações equivocadas sobre o dinheiro e crenças limitadoras sobre a finança. De pensamentos programáticos sobre o sucesso e emoções destrutivas. Emoções contrárias à livre manifestação da prosperidade. Eu sou o amor. Eu sou livre para apropriar a minha riqueza imediata. Eu sou merecedor. Eu tenho mérito. Eu sou grato e aceito toda abundância. Eu aceito o dinheiro. Eu aceito a fortuna e a vida maravilhosa garantida por Deus. Garantida por Criador de tudo que é em toda a jornada da minha vida. Consciência co-criadora de prosperidade. Consciência co-criadora de prosperidade. Eu mereço. Eu aceito. Eu manifesto. Eu agradeço. Eu retribuo e compartilho a energia da fortuna agora. E compartilho a energia da fortuna agora. Veja as sequências de números um ao lado do outro. Um, dois, nove, quatro, cinco, sete, três, oito. Recebo, aceito, mereço, agradeço e ativo. A sequência de números elimina a aproximação de não merecimento ou não aceitação instalada no seu inconsciente. Novamente, um ao lado do outro, a sequência de números. Dois, nove, quatro, cinco, sete, três, oito. Eu recebo, eu aceito, eu mereço, eu agradeço e ativo. Visualiza nesse momento a imagem que representa a energia da fortuna. Veja a imagem que representa a energia da fortuna em sua vida. Que imagem representaria nesse momento a prosperidade, a riqueza e a fortuna em abundância na sua vida? Qual é a imagem, a foto, o filme que possa representar que você é merecedor de toda a riqueza e a fortuna do universo? Está feito. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. E assim é. E essa foi a nossa técnica de hoje. Gostoso, né? Maravilhoso. Transformador. Estou aqui vibrando mil hertz dentro de mim. No decorrer do dia, a cada minuto, a cada segundo, afirma pra você. Eu sou o divino. Eu sou o luz. Eu sou o poder. E sinta, sinta essa vibração por todo o teu corpo. Não importa o que acontecer. Diga, eu sou o poder. Eu sou o divino. Eu sou o luz. Eu sou o eu sou. Gratidão por fazer parte do maior clube de co-criadores quânticos do mundo. Eu sou a Elayne Urives. Você. Você é o dono da sua nova vida. Você está no controle. Nós. Nós podemos mudar o mundo mudando a nossa vibração. Orgulho imenso de quem você está se tornando. Parabéns. Amo você. Você está assistindo. Tecnicamente. Ei. 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 Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!